Estou cansada, quero dormir Mas meu cachorro não para de latir A vizinha grita, é gol, olha lá Enquanto eu só quero descansar Acordo sonhando com café Mas o cheiro é de chulé Olho pra tela, quem vai aparecer? Um jacaré só querendo um cafuné Oh meu Deus, dança e parar Dança e não fale, venha se deixar levar Ande, seja livre, sinta energia Baixe o som, tome café na alegria Lavei o pé, e dei um beijo no jacaré Fui à casa da vizinha, onde o café Não tem fim, gritei gol, e amei até o amanhecer Estou cansada, quero dormir Mas meu cachorro não para de latir A vizinha grita, é gol, olha lá Enquanto eu só quero descansar Acordo sonhando com café Mas o cheiro é de chulé Olho pra tela, quem vai aparecer? Um jacaré só querendo um cafuné Oh meu Deus, dança e parar Dança e não fale, venha se deixar levar Ame, seja livre, sinta energia Baixe o som, tome café na alegria Lavei o pé, e dei um beijo no jacaré Fui à casa da vizinha, onde o café Não tem fim, gritei gol, e amei até o amanhecer Oh meu Deus, dança e parar Dança e não fale, venha se deixar levar Ame, seja livre, sinta energia Baixe o som, tome café na alegria Lavei o pé, e dei um beijo no jacaré Fui à casa da vizinha, onde o café Não tem fim, gritei gol, e amei até o amanhecer Baixe o som, tome café na alegria Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima